Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal. Hoje nós vamos fazer um tour na sessão de roupas da Riachuelo. Eu espero muito que vocês gostem, deixem bastante like. Já se inscreva no canal se não for inscrito ainda e vamos ao vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.